É isso aí, gente! É verão e a procura pelo corpo perfeito aumenta. As academias ficam simplesmente lotadas, mas já pensou em perder peso, adquirir força muscular e resistência, apreciando esse lindo visual? Em contato com a natureza, você vai saber que isso é possível sim! Então não perca o programa de hoje, porque o Viva Saúde começa agora! Você que não curte muito frequentar uma academia para perder peso, mas não tem problema nenhum, você pode simplesmente suar a camisa frequentando um circuito de treinamento? Eu estou aqui com a educadora física Sibeli Navarro. Sibeli, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e participar aqui do Viva Saúde. Fala pra gente! Primeiro, eu gostaria de saber uma curiosidade. As pessoas preferem fazer mais exercícios físicos no verão, entrarem inclusive na academia nessa estação. Por que isso acontece? É a velha preocupação do final de ano, né? O pessoal exagera um pouco no final do ano e quer estar com o corpo em forma para o carnaval, então pega pesado o exercício e as academias estão lotadas, já mesmo por causa disso. Mas não seria mais interessante frequentar a academia uma estação antes, digamos assim, na primavera? Para que no verão as pessoas possam exibir o corpo todo malhado? A ideia é que o pessoal faça exercícios, tire isso como uma rotina, busque uma qualidade de vida através do exercício. Pena que muitas pessoas deixam para fazer quando já está com sobrepeso e vem com urgência, não quer emagrecer em cima da hora. Infelizmente, assim a gente não consegue. Então, quanto antes procurar fazer atividade física, melhor. E quem está levando uma vida completamente sedentária? Quais são os primeiros passos para poder participar desse circuito? Primeiramente, fazer um check-up no médico, procurar fazer os exames de rotina, chegar aqui com esses exames e a gente inicia o exercício normalmente. Vai trabalhar no ritmo de cada indivíduo. Outra coisa que eu gostaria de saber de você é em relação aos hipertensos e diabéticos. Eles têm que ter um cuidadozinho melhor, maior, digamos assim, para poder se exercitar? Com certeza. Dá início aos exercícios? Com certeza. Primeiramente, ter autorização médica para praticar atividade na areia, que é diferente de qualquer academia. Então, eles vão ter essa autorização e a gente vai fazer uma atividade com um certo cuidado com esses indivíduos, tanto diabéticos como hipertensos. Não é que não possa fazer, pode fazer sim, mas dentro de sua limitação. Existe algum método para despertar na pessoa o prazer de praticar exercício físico? Porque muita gente tem preguiça. Tá. Uma dica que eu dou é procure fazer um exercício em que você se sinta bem. Não importa se é circuito na areia, se é academia, através do esporte. Fazendo atividade física e você se sentindo bem é o que a gente aconselha. Tendo orientação, melhor ainda. Como a gente pode descobrir, Sibeli, a aptidão de uma pessoa para determinado exercício? Tá. Para que ela se sinta mais à vontade até, né? Tá. A gente está falando basicamente de adaptação ao exercício. Então a gente vai começar a trabalhar com essa pessoa basicamente do zero. E com o passar do tempo a gente vai aumentando o ritmo de exercício, até porque ela vai respondendo a isso. Então com o tempo ela vai estar igual ao pessoal que já está há um certo tempo no exercício com a gente. Quais os resultados de frequentar um circuito de treinamento? Sua do mesmo jeito? A pessoa perde o peso da mesma forma como se estivesse frequentando uma academia? Tá. Benefícios. Primeiro a gente vai estar em contato com a natureza. Então o psicológico funciona muito bem, que é um dos principais fatores das pessoas que estão saindo da academia para vir para cá. Outro ponto é que o exercício na areia, ele queima 10 vezes mais a caloria que você gasta em uma academia. Então o benefício é em 3 meses perder 18 a 19 quilos. Isso é muito bom. E ganhar uma massa muscular de 3 a 4 quilos. Isso foi o último resultado de um aluno que a gente teve aqui. Então graças a Deus os resultados são ótimos. Vem para cá que é muito bom. E quais os melhores exercícios para se praticar nesse verão, Sibeli? Exercícios são vários. Tem a parte da praia, tem o pessoal que está praticando surf, tem o pessoal que está praticando exercícios com o fresco bol. A própria academia na areia também. Quem prefere a academia, vá para a academia, se sinta bem. Outra dica que eu gostaria que você desse para os nossos telespectadores é em relação à hidratação. Como deve ser essa hidratação antes, durante e após os exercícios? Olha só, durante o verão a gente tem que aumentar um pouquinho essa hidratação, tá? Para quem está fazendo exercício, aumenta mais ainda. Durante a atividade física, sentiu sede, bebe água o tempo todo com a hidratação. Não tem um tempo para isso, e sim a sua necessidade. Mas assim, de 2,5 a 3 litros é o recomendável para quem não pratica exercício físico. Então tem que ser acima disso. E quais os melhores horários para se praticar os exercícios? Manhãzinha bem cedo, o sol está nascendo, vamos praticar exercício. Até 8 horas no máximo, pode praticar atividade, e após as 16 horas também é aconselhável, quando o sol já está baixinho. É importante alongamento, Sibeli, na hora de se praticar um exercício? Porque muita gente começa a se exercitar sem nenhum alongamentozinho. Tá. O que a gente recomenda é aquecer. Aquece e faz o exercício. Esse alongamento entra no final do exercício. Vamos relaxar a musculatura para mandar para casa. Para se conquistar um bom condicionamento físico, a regularidade é super importante, né? Com certeza. Não só a regularidade, mas também a informação nutricional. A alimentação e o descanso é de suma importância para esses resultados. Que dica, Sibeli, você daria para aquelas pessoas que estão querendo se exercitar na estação mais quente do ano, que é o verão? Ainda está em tempo. Vem, a gente está aqui em Intermares, a gente está no Cabo Branco também à disposição de vocês. É só se apresentar, fazer uma aula, conhecer o circuito de treinamento e fazer parte dessa família. Sejam bem-vindos. Obrigada, amiga. Acabei de conversar com Sibeli Navarro, que é educadora física. Não saia daí que a gente vai voltar com mais dicas para você ficar em forma nesse verão. Tchau. 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 Tchau.